Olá, rapaziada! Começando o videozinho no canal e hoje é um vídeo diferente. Eu trouxe minha parceira Fê, Fernanda, que é criadora do Cruzeiro, né? Olha aí, ó, do Cabuloso. Cabuloso. O meu parceiro Bruno Fonsequinha, que é criador do Flamengo, pra gente fazer uma tier list sobre o Brasileirão. G4, Libertadores, Sul-Americana. A gente vai aqui falar groselha e, claro, sempre favorecer os nossos times, né? Com certeza. Então já deixa o likezinho, que é muito importante. Se inscreve no canal pra não perder nada. E também se inscreve no canal da Fernanda, do Fonsequinha. Quem gosta de Cruzeiro aí, ela dá notícia diária, né, Fernanda? Fala um pouquinho aí. É, eu faço, assim, comentários de jogos também, né? Então, live de pré-jogo, de pós-jogo, tá tudo comentado lá no canal. Maneiro. E o Fonsequinha faz mais uma parte de entretenimento, né? É, mas... É, aquelas bobeiragens que a gente gosta de conversar. É isso. Então já vai estar na descrição o canal deles e vambora. E a gente vai ter que decidir. Vocês preferem começar por onde? Pelo Z4? Eu acho que o Z4 é mais fácil, hein? O que você acha? Você acha? O que vocês acham? Quem vocês acham? Quem é mais fácil, não, viu? Não sei. G4? G4? G4 é melhor? É, vamos no G4, acho que é mais óbvio, não. G4. Quem? Começa aí. Palmeiras. G4? É, Flamengo. Flamengo, né? Quem mais estaria no G4? Acho que talvez o Inter. Eu não sei. Começaram bem, né, o campeonato brasileiro. É, mas também o Gaúcho foi mal, né? No Gaúcho foi mal, é. O Gaúcho foi mal. E aí, vai de Inter G4? Já bota e depois a gente vê como é que é? É, pode ser. Coloca aí e depois a gente, se precisar, muda, né? E mais um aqui da lista. Eu acho que é o Galo. Você vai me matar, mas eu acho que é o Galo. É. Mas assim, o Galo tá com um time maneiro, né? É. Agora chegou esse técnico novo aí. O Scarpa tá até fazendo gol. O que vocês acham? É, infelizmente, né? Infelizmente é muito bom, né? Meus infelizmente, mas eu acho. Infelizmente. Ó, Galão então. Então, desses quatro aqui, já dá pra palpitar quem vai ser campeão? Eu acho que fica entre Palmeiras e Flamengo. É. Acho que depende muito da Libertadores, né? Como é que vai ser Libertadores e tal. Se ninguém vacilar também, né? Como vacilar ano passado. Ninguém vai o quê? Se ninguém vacilar também, como vacilar ano passado. Verdade. Mas aí, então. Aí já vai pro Z4. Liberta. A Liberta, acho que São Paulo pega. Tu acha? É, vamos ver o técnico novo chegou, né? O que que tu acha, Fernandinha? Ah, eu acho ele um bom técnico. Inclusive, quando o Caio larcar a mão aqui, ele foi até especulado, né? Mas provavelmente por questão financeira não veio. Mas é um técnico vencedor aí, de Sul-Americana. Acho que ele tem muito potencial. E o São Paulo, acho que tem um bom elenco. Então, acho que faz sentido. É porque tem muita gente machucada, pô. Rafinha tá machucado. O Lucas Moura tá machucado. É, mas é longo prazo, né? Ainda falta 36 rodadas. Sim. São Paulo, eu colocaria a Liberta. Eu colocaria também o Atlético Paranaense. É, também. Verdade. É um time bem bom. Começaram um ano com um ano. Verdade. Engraçado. E perdeu, né? A última rodada. Ah, e perderam por um treino, né? É. O primeiro rodada foi 4x0. Eu acreditei muito que eles iam ganhar a segunda. Isso. Perderam pro Grêmio. E o Grêmio perdeu do Vasco, né? É. E o Grêmio perdeu do Vasco. Mas foi em casa. E dava pra ser até mais. Já vamos pra Sul? Acho que... É, a gente vai botar dois. É, a gente vai botar dois. É, né? Encerraram a jogada da Liberta ou vamos botar mais umzinho? Porque ele não quer nada. Acho que cabia umzinho. Ah, pode ser, então. Vamos botar mais umzinho aqui. Fogão? Você é quem, né? Botafogo? Ah, não sei se botar fogo ou não. Grêmio. Tô com a Fernanda nessa aí, viu? Tem o Fluminense também, talvez. Não sei. É, o Fluminense é meio mau. É. Esse ano o Fluminense ainda não engatou bem, assim. Ganhou a Recopa bem e tal. Mas o time tá oscilando muito. O Diniz tá maluco, cara. Ele tá indo pro time sem zagueiro, pô. Seis atacantes e ninguém arma. É, pô. Chega... Teve no último jogo que eu vi o último homem, tinha algum momento que era o Ganso, pô. Maluquice isso. É. Tá parecendo o técnico do Cruzeiro, então. Que na última partida a gente terminou o jogo com um zagueiro e sem nenhum golante. Aí. Nossa. Aí o Fluminense eu não sei, cara. Pra mim ainda é uma incógnita. É porque pra mim, o Fluminense desses aí é que tem o melhor elenco, né? Mas realmente tá vacilando. É. Acho que depende muito dos Libertadores também. Eu botaria o Grêmio. Eu também. Eu ia falar Grêmio agora. Que maneiro. Grêmio então, Liberta? Acho que é. Grêmio vai. Agora vamos pro Z4. Ixi. Z4. Cabuloso? Que cabuloso. Não. Que isso, cara? Sai pra lá. Acho que Juventude... Juventude, vocês acham que caiu? Acho que caiu, velho. É. O Juventude até vem me surpreendendo, né? Ganhou de 2x0 do Clube. 2x0. Chegou na final do Galchão. É. Nem nós, cara. O Criciúma, eu tenho minhas dúvidas também. É. O Criciúma, eu acho que ele fica sem nada. Conseguiu um empate agora contra o Atlético, não foi? Uhum. Criciúma. Atlético Goianiense? Tu vai botar o Criciúma no Z4? É o Atlético Goianiense, eu acho que é o de verdade mais provável. É, eu também acho. De todos aqui, o Atlético Goianiense é o que mais tem chance. É. Eu não acho que é muito, não, mas é o que mais tem chance mesmo. É, em comparação, acho que... Nossa, apertou, hein? Faltou um monte de time ainda. Já tá apertado. É, pá, caramba. Deixa eu ver aqui, ó. A tabela, por enquanto, o Atlético Goianiense... É, ele tá com zero pontos, pô. Goianiense? É, o Atlético Goianiense tá com zero pontos. Perdeu pro Grêmio. Perdeu pro Flamengo e perdeu pro Grêmio, né? Perdeu pro Flamengo, é. É, eu acho que ele tem... Daqui é um bom candidato pra... É. Eu acho que o Cuiabá esse ano também, se não reforçar, vai de ralo. Será? Deivinho vai salvar, será? Ele tá afastado, né? É, pô, deu problema, né? Não vai poder jogar... Acho que um jogo só, se não me engano. É, indisciplina, né, não? É. Deve estar querendo sair lá. Vai vir pro Vascão. Se quiser ir pra São Januário, filho, ele é o mundo. Pior que ele é a cara do Vasco, mano. Eu também acho. Vascaíno, né? Tu sabe que ele é Vascaíno. Assumido, né? Ele tinha muito que ir pro Vasco, pô. Acho que ia ser da hora, acho que ia ser da hora. Ah, só não sei se ele ia jogar bem pra caraca, mas eu acho que ia ser maneiro. É, mas resenha a gente ia ter com certeza. Pô, não tem como. Se fizesse gol no Flamengo, esquece. Ia ser a mais... Não. Não é o mais perturbado do planeta, assim. Vai ganhar a estátua. É. Vamos lá. Segundo o G4 do momento, o... A gente tá falando do Cuiabá, né? Pô, o Cuiabá... Ah, o Cuiabá não jogou na última. O Cuiabá está no G4, né? Tá, mano. É o terceiro. O Vitória é um empate, tá? Toma. Deu mole, empatou com o Crisciúma, mas foi fora de casa. Aí ganhou do Corinthians, é. O Cuiabá não jogou a última rodada. Ah, foi... Ah, foi... Eles e Vitória. Ah, mas tomou de quatro do Atlético Paranaense, né? É. Ia pegar o Vitória lá no Barradão, então... Vitória campeão, né? Vitória... 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 Vitória. É, campeão baiano. Cuiabá, então, Z4? É, como assim... Acho que o Cuiabá tem chance de não cair, sim, mas tá difícil de escolher, então vamos colocar, né? É. Falta um monte de time e já tá apertado, velho. Muito difícil. É porque eu acho que... Acho que vai acabar sobrando do Crisciúma aí de novo, coitado. É. Cara, esse é... Eu vi muita gente falar do Corinthians, mas acho que o Corinthians não cai. Mas não fica muito longe, não. Eu acho que o Corinthians fica ali no Z4 e não tem nada, é. É, o Corinthians. Eu tô vendo a galera falar que o Corinthians cai, mas acho que não cai não. Cara, Bahia tá bem, Fortaleza tá bem. Pô, tem uma vitória. Se for do jeito que tá acontecendo, é uma chance do Botafogo aparecer aí. Do jeito que tá acontecendo. No Z4? Será? Ganhou outro jogo, cara. Ganhou agora, em casa. Mas o primeiro jogo do ano é importante, pô. Ah, não. Ele ganhou do Red Bull também. Ah, ganhou. O Botafogo ganhou... Mas assim, mental... Mental não tem nenhum, mano. Ah, tá mal ainda. Mas eu acho que Z4 não. Eu colocaria o Botafogo na Sula, na verdade. Eu acho... Mas então... Quer então? Botafogo Sula ou sem nada? Vai ser Sula, acho que Sula. É, Sula. Eu acho que tem cara de Sula o Botafogo. Ó, Botafogo tem cara de Sula. O... Fortaleza eu colocarei na Sula também. O Fluminense também. É, Fortaleza começou o ano mal também, tá? É, né? É. Mas empatou o último do Fortaleza, não foi? Ganhou do São Paulo, fora de casa. Ganhou do São Paulo. O São Paulo todo ferrado, né? É. Carpini mal, todo mundo mal, né? Ah, mas o... E empatou com o Cruzeiro, né? Dentro de casa com um a mais, então... Ué, é engraçado que o Fortaleza tá com um jogo adiado. Fortaleza? Ah, ele não vai jogar esse final de semana. Ele não vai jogar esse final de semana. Eles e o Cristian, não sei por que tá acontecendo. O Fortaleza tem Copa do Nordeste. É isso, Copa do Nordeste contra o Autos no domingo. Ah, vai ser final de semana agora? É. Fortaleza e Autos, é isso mesmo. Ah, então o Cuiabá deve ter jogado a Copa Verde, né? Provavelmente. É. Pode ser. Vamos lá, então. Bahia. Sula ou... Sei nada. Sula. Cara de Sula, né? Vai ser Sula, é. É. É porque tem uns times aqui que eu acho que, por exemplo, o Bahia, no meio do ano, pode fazer uma boa janela. É, exato. E até beliscar ali, Bertinha. Eu acho que dá até pra beliscar. De repente é no final ali, nas últimas rodadas. Eu acho que Bahia, o Vasco mesmo, o Cruzeiro, no aperto, como é safi, pode ser que naquela janela ali do meio do ano dê uma salvada. Vem alguém de peso, né? É, tá ligado? Faz sentido. Pô, o Bragantino tem uma carinha de Sula também, não sei. Tá sobrando tinta caramba aí, pra baixo. Bragantino, acho que é Sula também. A Sula a gente vai colocar quanto? De seis? Vamos botar... É, é três. Faltar um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bota mais dois. Ó, tem que falar com o Cruzeiro nessa Sula aí, gente. Eu acho. Cruzeiro Sula? Eu acho que o Cruzeiro é Sula. Tá bom, vamos lá. Cruzeiro. Opa, G4 essa galera. É, meu sonho. Caiu? Caiu? Caiu de G4 ali, deu nada? Escorregou? Cara, é. Aí, sem nada, a gente vai fechar um aqui. Vai sobrar aqui, né? Vai não? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, pode botar quatro no sem nada e cinco na Sula. O que vocês acham? Eu acho que Sula... É, pode ser. Eu acho que sem nada, é, ó, sem nada, nesse ano... Ou seis, quer seis na Sula? Vamos no retrospecto aqui. Seis na Sula e três sem nada. Ó, 2022 e 2021 ficaram só dois sem... Sem nada. E o ano passado também. Então, é. Eu acho que sem nada, tem que ser só dois mesmo. Não, 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 muita gente. Um C8 na Liberta. Ó, ano passado, ano passado foram seis. É porque tem pré-Liberta, né? É, é verdade. Tem pré-Liberta. Então, tipo assim, entra seis. Acho que dá pra gente subir pelo menos mais um pra Liberta. É, acho que tem que finalizar primeiro o Z4. Porque, por exemplo, ó, Vasco eu colocarei no sem nada. Eu acho que não vai... Mas sem nada, ou Sula. Obrigado, de uma coisa ou outra. Pô, eu acho que pelo que apresentou até agora, eu colocarei o Corinthians, velho. Mas eu prefiro pensar baixo pra depois ser surpreendido. É isso aí. Ô, Dão, a diretoria do Vasco, ela estabeleceu alguma meta publicamente esse ano? Tipo, nossa meta é tal coisa no Brasil. Publicamente nada, só tentar ficar em cima da tabela. Só isso. Deve ser Sula, né, a meta. É, eu acho que é Sula. O Vasco também teve muito problema de jogador mascado. Ele tá com meio campo todo reserva nesses dois jogos. Nossa. É, todo mundo. O Paia mascado, o Paulinho mascado, o Jair mascado. Todo mundo. Desequilibra. Aí muda muito, né? Eu acho que dá pra gente colocar mais... Ó, o G4. Z4. Z4, pra gente fechar. Vamos fechar o Z4 aí, então. Eu colocaria o Corinthians. Corinthians, o Z4? Eu acho. Nossa, eu colocaria o Criciúma. Jogar no Paroímpa aqui. Vai, Paroímpa. Na moedinha. Vamos no retrospecto. Como é que tá o Corinthians nos últimos jogos? Vamos ver aqui. Perdeu do Juventude, né? Ó, perdeu do Juventude. Empatou com o Atlético com um a mais. É, ganhou do Nacional de 4x0. Empatou com o Racing. Empatou com... É, o... O Corinthians, esse ano, perdeu pro... São Bernardo. Empatou de 0x0 com a Água Santa. É, o Criciúma foi campeão. Tomou 3x2 do... Foi campeão, mas... Pô, não conta muita coisa, né? É. Eu acho que, assim... Tipo, se olhar a longo prazo, esses times que têm menos investimentos, têm mais dificuldade, né? Manter o nível. É, tem isso. É, mas... Daqui até lá, o Corinthians vai perder uns três técnicos. Vai botar técnico novo. E tem um lance de que o Criciúma só tem um brasileirão pra jogar, né? Acho que nem a Copa do Brasil estão. Isso aí pesa, viu? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, Criciúma. Copa do Brasil 2024. Deixa eu ver. E o próximo jogo, inclusive, é contra o Vasco, né? É, em... Não, vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar. Contra o Bahia. O Criciúma joga, né? Joga, contra o Bahia. É, o Corinthians está focado aí... Em Sula? E não, Caí. Sula-Americana? Sula-Americana. É, e fez 4x0 no Nacional. E aí, o Corinthians cai e o Criciúma? Ou Vitória. Eu acho que algum dos times... Vitória da Bahia. Algum dos times que a gente colocar vai parecer um absurdo. Essa cor não tem jeito. O Vitória, por exemplo, vai botar o Vitória. O Vitória ganhou do Bahia. Assim, pelo menos no início do ano, era... Bahia vai destruir todo mundo. Sim. E o Vitória ganhou, né? Bahia... O primeiro jogo do Vitória... O Vitória teve um jogo no Brasileirão. Perdeu, mas foi pro Palmeiras, né? É, aí é difícil, né? É. O primeiro jogo do Carlos ganhou de 1x0, sabe? E não vendeu barato, não. Foi um jogo difícil, né? Foi. Exatamente. Eu acho que o Vitória não cai, não. É, eu também não colocaram. O Corinthians e o Criciúma, então. Corinthians? A gente tem Corinthians, Criciúma e Vitória pra decidir? É. Eu acho que tá entre esses. Pô, aí é... É. Caraca. O que vocês acham? Vamos lá, moeda, pô. Carocloa. Vai, então vai. Deixa eu ver aqui, ó. Na verdade, é... Não, tira o Vitória. Vamos só a Corinthians e Criciúma. O Tesouro... Tá. Vamos, então. Sem na... Sula, pra gente fechar. Fluminense, Fortaleza ou Vitória? Fluminense, Fortaleza, Vitória pra Sula? Acho que Fluminense. Fluminense. Fluminense, é. Sem nada, Fortaleza e Vitória. Vitória sem nada. É, eu tô achando que vai caber mais um na Sula. Será que não? É, cabe mais um na Sula, porque vai um cai e um Sula. Ou sobe alguém pra Liberta. É, pode ser. Tira a cara coroa aí, Criciúma e Coríntia. Se você tem mais, ó, vamos lá. Deixa... Tem cara coroa online? Que é? É, eu tenho certeza. Primeira vez que eu vi isso na vida. Cara coroa online. Caraca, mentira. Tem, cara? Nenhum cara. Existe. Deve ter um aplicativo. Caraca, mentira. Deixa eu ver se dá pra jogar aqui, ó. Ó, coroa é Criciúma. Beleza? Mas aí, se cair no time, vai pro Z4 ou é salvo? E é, é verdade. Ixi, boa. Bem posicionado. Acho que tem que ser pra cair. Se cair, o time entra no Z4. Beleza. Cara corinthias, coroa Criciúma. C contra C, né? C contra C. Melhor de três. Inclusive, cara e coroa. Cara, melhor de três. Olá. Um, dois, três. Como você tá gravando a tela? Tá gravando. Dois, três e... Jogando e... Cara. Cara. 1x0, Corinthians. Jogar novamente. 1x0 perdendo, né? É, 1x0 perdendo. Ih, já era. Já era. Eu falei, eu falei. Deu o Coringão. Desculpa, nação corintiana. Corinthians e Santos, ano que vem. Ué, o Santos não vai subir, não? É isso que eu falo. Foi isso, cara. Será que sobe? Sobe. Série B não é fácil, não, velho. Série B é difícil pra caralho. Ó, pode botar o Real Madrid pra jogar Série B. Que não vai conseguir. O Real Madrid, o Eugênio Carlos Alberto. Pode esperar. O Real Madrid vai ter o mesmo problema que o Cruzeiro. Não tem experiência em Série B. Aí... É, aí... É isso. A camisa não pesa na Série B, não. É, é complicado. Vamos lá, então. G4. Palmeiras, Flamengo, Inter e Galo. Confere. Eu acho que a gente superestimou o Inter. Eu tenho minhas dúvidas também, mas... Eu não sei. Mas beleza, vamos lá, Inter. Liberta, São Paulo, CAP e Grêmio. Tranquilo, né? Acho que tá ok. Fechamos aí. Então a gente botou 7 pra Libertadores, né? São 4, mais 3. Normalmente é um G8, né? G7 seria se, então, um dos 4 tem que ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores pra abrir G7. Não, não. G6 já tem. Não, é G6. Um dos 4 primeiros tem que ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Vai ganhar. Vai ganhar, vai dar bom, pô. Galão tá aí, ó. Ah, que galão. Segundo ali, ó. Flamengão. Tô brincando. O primeiro tetra brasileiro. Botafogo, Bahia, Red Bull Argentina, Cruzeiro Cabuloso e o Fluminense. Eu acho que cabe mais gente aí nesse Sula. Na Sula? Na Sula. Mas tem muita gente no sem nada, não? É, geralmente é só dois que ficam no sem nada. É. É, porque aí desce mais, né? Então vamos botar dois no sem nada e sobe dois? Vão, vão. Eu gosto, eu gosto. Vasco, vai pra Sula. Dá uma cagada, bate bola pra cá, o Paeio faz um gol. Ô, mas sem sacanagem. Eu acredito nisso mesmo, véi. Na real. Ô, meu Deus. Não tô superestimando, não. Eu acho que tá, véi. Porque é pouco a pontuação. É, também acho que... A diferença é pouco, é. É só não fazer merda pra caraca. Se fizer bem os jogos em São Januário, já resolve, já. Já, pô. E quem mais? Criciúma, Fortaleza ou Vitória? Acho que é Fortaleza. É, Fortal, Fortal. É, eu acho que é Fortaleza também. Também acho que é Fortal isso aí. Olha lá. Cara, olhando assim, é muito mais difícil do que... Do que parece. Do que parece, pô. Cara, tem muito tempo que eu não tenho um brasileiro que tem um time grande, cara. É, pô. Tá ligado? Muito time, muito grande, assim. Aí, pô. Que loucura. A volta do Criciúma, mó tempão. Vitória voltou também, mó tempão. É foda, véi. Ao mesmo tempo que parece um absurdo o Corinthians estar no Z4, sacou? Caralho, véi. É muito louco isso, véi. Ano passado, muita gente ia falar que o Corinthians ia cair. Eu já imaginava que o Santos ia cair, porque tava uma bagunça internamente. É. Mas foi por pouco também, né? Como tem bagunça internamente, o Fernanda sabe que dá merda, né? Dá, não tem. Não sabe bem. Aí, eu já imaginava. Mas então isso, fechou o nosso mapinha? É difícil, né, Cravai? Eu tenho duas dúvidas desses Z4 aí, que é o Juventude e o Corinthians. Mas, realmente, montando, tá difícil aí. É. Vamos ver. Também. Mas acho que vai ficar nisso aí, cara. Acho que a gente volta no meio do turno. Quando virar o primeiro turno, a gente faz outro. Pra ver se muda isso aí, pra ver como é que ficou. Exato. Até pra campeão também, pô. De repente, o Felipe Anderson, né? É. Vem aí pro Palmeiras. Caralho, manda benzão. Vai perder o Hendrik, né? É, o Hendrik vai sair. Muita coisa. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Brigadão, Fernanda. Brigadão, Fonsequinha. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu.